Música Eu sou Gonzaga Medeiros, poeta, apresentador de eventos culturais, sou filho de fronteira dos vales, na divisa do Jequitinhonha com o Mucuri. E hoje aqui no Memorial Minas Gerais Vale, a gente tem uma oportunidade ímpar de poder declamar poesia, principalmente a poesia feita no Jequitinhonha, para o povo do Jequitinhonha e também para Minas Gerais e para o Brasil. É louvável a iniciativa do Memorial Minas Gerais Vale, porque oferece um espaço bonito, né, que representa também história de Minas Gerais e a gente vem contar causos do coração da gente, dos nossos sentimentos, da nossa forma de expressar o nosso amor pela nossa região e por Minas Gerais. A poesia enche o coração da gente dos melhores sentimentos e quando a gente declama, sente isso como uma recompensa. É o poder, é a oportunidade de poder falar da gente, da nossa terra. Para nós é um motivo de honra. É um momento de toda felicidade. Meu nome é Cláudio Bento, eu sou nascido na cidade de Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais, a meio caminho do sul da Bahia. Eu comecei minha carreira literária ainda na cidade de Jequitinhonha, participando dos movimentos culturais. Eu apresentei poemas de três livros. Dos meus três últimos livros, Inventário da Infância, Dois Poetas e Uma Cidade e Jequitinhonha e Outros Poemas. Para mim é uma grande honra, um grande prazer estar participando aqui desse sarau, nesse espaço lindíssimo, né, do Circuito Praça da Liberdade e eu espero que o projeto tenha vida longa, tenha mais sucesso. A poesia precisa de mais espaço para alimentar as pessoas. Olá, meu nome é Iane Mabel, sou poetisa, atriz, jornalista. Trabalho hoje também com gestão cultural e foi um prazer, uma alegria estar aqui no Memorial Minas Gerais Vale para poder recitar poemas de minha autoria e de amigos do Vale do Jequitinhonha, numa oportunidade de homenageá-los. Parabéns ao Memorial Minas Gerais Vale por essa iniciativa do Sarau no Memorial. A gente precisa, carece de espaços para recitar poemas, para falar de poesia, porque o mundo carece de poesia. Obrigada. 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 Obrigado.